Entrando na cidade de Água Sormosa, marquinhos. É, irmão, irmão, chegamos. 600 quilômetros de cabo de machado. Mas, é os projetos de Deus, né? Deus tinha que mandar o homem de Deus vir me trazer aqui, porque é pra obra dele. Eu não pensava de vir pra cá pra trabalhar. Mas, estou aqui. O primeiro movimento cultural de Água Sormosa, eu fiz parte, eu fui um dos interlocutores. O festival da canção, o Mocafe, o movimento cultural de Água Sormosa. Eu estava no palco, cantando, cabelo longo, nem sonhava de casar. A minha esposa que veio nos receber, vinha receber os artistas. E eu sou muito conhecido aqui nessa região pelo meio artístico, musical. Porque, eu já nasci com o violão na mão, tocando, cantando. E as pessoas me têm como músico mesmo. Essas áreas de Minas Gerais. Porque eu tenho muitas músicas conhecidas, que falam sobre as minas. E essa é a Água Sormosa. Eu volto com você daqui a pouco.